Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu venho falar para vocês se pode ou não tomar banho com detergente. E para começar, eu já falo que o pH do detergente é neutro E7, o da nossa pele é inferior. E o detergente promove uma limpeza profunda na pele, mas essa limpeza profunda leva ao ressecamento. É por isso que quando vocês lavam louça sem luvas, muitas pessoas têm alergia, têm um ressecamento que causa até feridas. Nesse caso, eu recomendo detergentes com glicerina, porque a glicerina é um agente hidratante. E posso tomar banho com detergente? A resposta é não, por causa desse ressecamento que ele causa, né? Ele faz essa limpeza profunda sim, ele deixa a pele livre de óleo, mas ao custo do ressecamento. E assim, por mais que os glicerinados ajudem a hidratar, mas apenas dá uma equilibrada, o ressecamento continua. Eu, eu, macete meu, eu uso ele, gente, para fazer espécies de peelings caseiros, tá? Peeling com café, peeling com bicarbonato, porque eu sou doido, né? E como que eu faço? Gente, eu lavo a área com detergente, porque vai ficar super limpa, livre de óleo, até ressecada também. É, seco, faço o peeling com café, com açúcar, com bicarbonato, porque eu tenho muita foliculite. E enxago. É só isso que eu faço, não tomo banho, porque realmente ele resseca. E assim, dicas para foliculite. Você pode pegar uma gotinha, você pode lavar a área com foliculite, né? Que você tenha foliculite, ou pegar ele, um pinguinho, passar sobre a foliculite e depois enxaguar. Deixa um minuto e enxagua. É uma boa, mas banho, não. Valeu? Até o próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho